Resposta ao Iago Martins, sem delongas, direto ao ponto. Você começa o seu vídeo dizendo em tom professoral que não quer ver em minhas mãos sangue como está nas mãos do John MacArthur. Você cita o caso de um jovem que cometeu suicídio e que a responsabilidade seria do MacArthur. No livro Nossa Suficiência em Cristo, publicado pela editora Fiel, MacArthur explica que a igreja dele foi alvo de um processo judicial. A acusação era de que a igreja usou verdades bíblicas para tentar ajudar um jovem com tendências suicidas. E o MacArthur então explica que a igreja dele ganhou a causa em três instâncias e os juízes expressaram, abre aspas, opinião no sentido de que a igreja não havia falhado quanto à responsabilidade de dar ao jovem atendimento adequado. MacArthur também afirma sobre o rapaz que Ou seja, se for para culpar alguém, seriam ambos, MacArthur e o psiquiatra. Mas você preferiu sujar apenas as mãos do MacArthur. Você também já tinha o culpado de sangue por abrir a igreja na pandemia. A igreja dele também ganhou esse processo e o governo foi obrigado a pagar uma indenização de 4 milhões de reais para a igreja dele. Ou seja, de um herói você o transformou num genocida e um homem assim de um respeito absurdo, respeitadíssimo. Então, se você tem coragem de mentir sobre um homem da envergadura do MacArthur, imagine sobre mim. Sendo assim, não quero live, não quero nenhum envolvimento com você. Vamos então aos seus argumentos. Primeiro argumento, uma pilha de livros. Segundo argumento, um curso de neurociência do Mackenzie. Terceiro argumento, tom professoral. Que com base nas palavras extremamente pesadas sobre mim, nos seus stories, o tom agressivo, eu não consigo interpretar como ajuda. E sim, como um recurso retórico para tentar mostrar superioridade. Você falou muitas coisas, mas vou me ater aqui àquilo que eu considero mais importante. Você disse assim, E se você estiver errado sobre a questão dos remédios? Você citou o seu exemplo de que usou um remédio para uma doença. Eu nunca me opus ao uso de remédios para a doença. A minha questão é usar remédio, mesmo quando não se identifica nenhuma anormalidade física. Ou seja, tratar uma questão da alma imaterial com algo físico. Algo que os benefícios são pequenos. Alívio temporário dos sintomas e os efeitos colaterais são enormes. Tendo como principais a dependência química e aumento de ocorrência de suicídio em seus usuários. Como por exemplo, nós vemos aí na bula do Prozac, um antidepressivo. E apesar de também reconhecer que somos um todo, alma e corpo, são distintos, mas inseparáveis. Parece-me que o maior absurdo é o maior absurdo. Tratar, por exemplo, uma questão totalmente imaterial, como a perda de um pai, com um antidepressivo. Que tipo de remédio tem o poder de preencher o vazio deixado por um ente querido? Por isso, e se você estiver errado ao estimular as pessoas a usar algo perigoso, que pode levá-las à morte? Como aconteceu com o meu sogro. Meu sogro foi submetido a um tratamento psiquiátrico, deram um monte de remédios para ele, trataram a ansiedade e um dia tiraram o remédio. E aí ele se matou. E a pergunta é, ele se matou porque o remédio fazia falta desde o início, ou o viciaram e agora ele, em abstinência, não conseguiu lidar com a sua angústia e se enforcou? Eu cito vários doutores atuais, inclusive o diretor do DSM-4, que falam sobre o problema gravíssimo de medicar quase todo tipo de comportamento humano. Transformamos problemas cotidianos em transtornos mentais, disse Alan Francis. Você disse, somos seres complexos. Exato. E essa é a minha crítica. Somos tão complexos que algo tão reduzido como uma pílula não pode lidar com as dores da alma, que muitas vezes, às vezes, nós nem identificamos a causa ali naquele momento. Somos complexos a tal ponto de que eu não creio que uma pílula tenha a capacidade de preencher o vazio da perda, a angústia da falta de propósito, a dúvida de não saber o porquê sofremos. É muito reducionista conceber que a melhora das emoções, da capacidade cognitiva e até afetiva, se resuma a um negocinho desse tamanho. E já há muitos doutores aí criticando o uso excessivo de remédios psiquiátricos e o fato de que há uma multidão de pessoas dependentes, inclusive cristãos. Às vezes a gente ouve aí, é comum ouvir, por exemplo, uma mulher cristã que diz ter tido depressão pós-parto e está usando o remédio antidepressivo há anos e afirmando categoricamente que não consegue ficar sem. Ou seja, que pós-parto é este que já dura três anos. Esse crente, essa crente, está viciada e está se vangloriando disso. Você disse, será que não deveria existir um bom grupo de psicólogos cristãos se esforçando para entender a alma humana a partir da palavra de Deus e da observação da realidade? Sim, historicamente isso tem sido chamado de aconselhamento bíblico. Mas eu não estou debatendo isso, eu estou defendendo isso. Mas isso sempre existiu. Eu estou debatendo, pegar conceitos da psicologia ateísta e dar um verniz evangélico a eles. No livro O Livro da Psicologia, que é um livro que defende a psicologia e narra todo o seu desenvolvimento ao longo da história, em cada um dos grandes nomes e correntes da psicologia, você encontra um personagem, Darwin. Uma antropologia totalmente materialista. É por isso que terapeutas gostam de citar o caso que você inclusive citou, o Phineas Gage, que teve o crânio perfurado e a partir daí ele se tornou violento. Para materialistas que veem o homem apenas como um amontoado de células, a explicação é apenas uma, a moralidade é apenas uma questão orgânica. E é nesse mesmo sentido que vão dizer que a pedofilia é uma doença. Vão justificar que Jeff Dahmer era canibal por conta de uma doença. A moralidade de Gage foi arrancada porque o seu cérebro foi afetado, ou pelo fato de ter um enorme problema físico, isso se tornou uma tentação imensa que o levou a ser violento. Pois a revelação bíblica mostra que a raiz do pecado se encontra na alma. É do coração que procedem os maus designos, disse Jesus. O autor de A Culpa é do Cérebro fala exatamente sobre isso ao contar um caso de um paciente com Alzheimer. E Alzheimer de fato é doença. Ele se tornou sensual a partir do Alzheimer. Por quê? A moralidade dele foi perdida? A explicação a partir de uma perspectiva cristã do autor é que o adultério, a mentira, o assassinato, provém do coração do homem, ou seja, de sua alma. Que, portanto, a sensualidade sempre esteve ali. Mas, como a sua capacidade cognitiva foi afetada, ele perdeu o filtro que o levava a ser capaz de esconder a sua sensualidade. Então, é por isso que MacArthur vai dizer que a psiquiatria, os psicólogos, os terapeutas seculares, eles eram homens seculares, tentando ajudar homens seculares. É por isso que Paul Walsher vai dizer que a psicologia moderna surge como uma alternativa à Bíblia. Vocês não querem a Bíblia? Mas precisam de ajuda? Venham até nós, os terapeutas, que na linguagem de Freud, são os pastores seculares. Existem várias psicologias, sim, há muitas mesmo. Mas qual cristã? Nenhuma. Você citou uma que não era ateia, de Vitor Frank. Ora, ele era judeu, não cristão. E mesmo assim, eu escrevi claramente que a psicologia é essencialmente ateísta. Um sinônimo de essencialmente é principalmente. Ou seja, em sua maioria ela é ateísta. E nas faculdades que têm formado a maioria dos psicólogos de nosso país, a abordagem é ateísta. Não há um dia sequer que eu não converse com algum aluno de psicologia que não me relate exatamente isso. O seu João e a dona Joana estão sendo tratados essencialmente por essa psicologia ateísta. E sobre o Vitor, ao narrar toda a experiência dele nos campos de concentração, eu li o livro faz tempo, mas eu me lembro vividamente da cena em que ele relata o momento em que os judeus chegavam aos campos de concentração e eram despidos, cabeças raspadas e recebiam uma roupa idêntica. Ali, diz Vitor, não restava mais nada, apenas a sua humanidade. E ele conta, então, sua experiência e sua constatação óbvia de que os que conseguiam viver eram aquelas pessoas que enxergavam algum propósito em tudo aquilo, em todo aquele sofrimento. Até o filósofo existencialista Albert Camus concorda que quando as pessoas têm propósito, elas têm força para lidar com a tentação do suicídio. Mas ele, como incrédulo que era em relação a Deus, diz que para não cometer suicídio físico, o homem comete suicídio intelectual, inventando Deus para conceber propósito e esperança e, assim, suportar as dificuldades dessa vida absurda, que ele chama de uma vida sem propósito, sem Deus. Então, o que o Vitor diz é maravilhoso e eu concordo com ele. Isso é verdade, mas não é uma verdade que não esteja na Escritura. De modo que, até quando a psicologia acerta, ela não fez nada que não esteja na Escritura. Por isso, por que eu precisaria dela? E quando a psicologia acerta ao identificar, por exemplo, que a depressão de uma mulher é causada pela culpa do aborto, como um psicólogo ateu pode oferecer o único remédio que pode aliviá-la? O perdão dos pecados oferecido por Cristo, se ele, o psicólogo ateu, nem crê que Cristo existe. Você disse, um psicólogo não tem a função de lhe ensinar muitas coisas, de contrapor as suas ideias. A ideia aqui é que a psicologia é neutra, mas nós sabemos que isso não existe. Por exemplo, a Resolução 11.999 diz que está vedado ao psicólogo fazer cura gay. Aqui, então, há um julgamento ético. Homossexualismo não precisa de tratamento ou arrependimento, mas de aceitação. Assim, um gay chega ao consultório de um psicólogo cristão dizendo que precisa aprender a se aceitar. Se a psicologia não existe para contrapor as suas ideias, o que um psicólogo cristão deverá fazer é ajudá-lo a aceitar o seu homossexualismo. O conselho de ética veda ao psicólogo que impõe a sua religião ao seu paciente. Ora, isso não é nada neutro, isso é ter um lado. E esse lado não é nada cristão. Você disse, o mau psicólogo vai dizer o que é certo e o que é errado. Um rapaz chega dizendo que não está conseguindo trabalhar. Com um pouco de conversa, você conclui que, nesse caso específico, isso tem a ver com preguiça. Você, então, não poderia dizer a ele que aquilo é pecado? De que forma se ajudaria um preguiçoso sem lhe dizer que o que ele está fazendo é errado? Você disse, um psicólogo te ajuda a encontrar os motivos, as causas, as razões ao longo de sua história para te ajudar a esclarecer parte de sua identidade. Ora, mas isso é exatamente o que a Bíblia se propõe a fazer. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você disse, existem questões humanas que a Escritura nem sempre trata. A Escritura não existe para lidar com todas as dificuldades da alma, de crises emocionais que não provém de um problema específico. Ora, o Salmo 19, verso 7 diz, a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Com a sua frase, essa porção da Escritura deveria ser atualizada. A lei de Deus é imperfeita e restaura apenas uma parte da alma. Você disse que há distinção entre a ansiedade bíblica e o TAG, que é o transtorno de ansiedade. Você disse, eu estou com crise, por quê? Não tem nenhum motivo. Veja, o fato de você não saber o motivo faz dela um transtorno. Uma doença, principalmente a partir de Rudolf Wiesel, é uma anormalidade física. Este é o critério de classificação de doença. Anormalidade física e não ignorância sobre os meus problemas. Mas aí, no mesmo instante, você se contradiz. Você disse, eu estou com uma crise, por quê? Não há nenhum motivo claro que traz essa doença. E aí você começa a dar motivo. Simplesmente surgiu num momento de estresse. Quantidade de pressões. Opa, então, está vendo? Está aí, tem causa. Você não está sabendo lidar com uma situação de estresse. Você continua. Esse fenômeno é o mesmo da Bíblia? São muito distintos. Qual o critério para distingui-los? Ansiedade bíblica e o transtorno. No próprio DSM, a Bíblia da Psicologia, o que diferencia transtorno de ansiedade para ansiedade? Por ser excessivo ou persistirem. Página 541. E qual o critério para determinar quando é excessivo? O que o terapeuta falar? Página 542. A determinação do quanto a ansiedade é excessiva é feita pelo clínico. Ou seja, não há nenhum critério, apenas o critério subjetivo daquele que o terapeuta decidir ali. Você disse, se estou numa crise de ansiedade, qual versículo usar? E aí eu vou fazer uma recomendação para você também, como você fez para mim. Aqui, Filipense, foi escrito por Paulo. Eu sei que você não gosta muito de livros antigos, mas o homem que escreveu estava preso a ponto de perder a cabeça. Então, assim, para mim, um dos maiores ambientes de tentação. E esse homem disse, não ande ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições e a paz de Deus vai guardar o seu coração. Outro livro também, bem antigo, e que eu recomendo para você que você leia, na realidade, é uma epístola de Pedro. Ele disse assim, lançando todas as nossas ansiedades diante do nosso Deus. É antigo, mas ainda vale, dá para ler assim. A Bíblia não garante que não passaremos por períodos de instabilidade psicológica, você disse. Claro que vamos passar. Mas isso tem a ver com o pecado também. E eu não estou aqui falando que a pessoa está em pecado, mas sim que, na nossa caminhada cristã, a nossa independência, a nossa arrogância, tudo isso Deus vai tratar. E o pecado será tratado, e o jeito de Deus fazer isso é basicamente por meio da palavra e através da escola do sofrimento. Então, eu acredito que, muitas vezes, um sedativo pode atrapalhar nesse processo de amadurecimento. Muitas vezes, nós temos que beber o cálice sem o vinagre que nos é oferecido. Você disse que o Evangelho não promete bem-estar da alma. Eu acredito que promete. Não nos livre de chorar, de sofrer. Vamos ter sofrimento, momentos de sofrimento, às vezes, vales profundos. Mas Jesus prometeu rios de águas vivas fluindo no interior da mulher samaritana. Ou seja, uma vida satisfeita e completa interiormente. Jesus prometeu vida e vida em abundância. Nós não cremos na teologia da prosperidade, mas cremos vida e vida em abundância. O que seria isso? Uma vida interior forte? Como aquela demonstrada pelos puritanos? Como aquela demonstrada pelos cristãos primitivos? Isso era um baita de um testemunho. O mundo olhava e dizia, Que isso? Que coragem? Que força? Diante de situações terríveis, de pressão absurda. Você citou Spurgeon. Spurgeon suportou a depressão. Ele não teve felicidade. Ora, o comportamento de um homem não é a base da moralidade, da piedade, do comportamento dos cristãos. Davi adulterou. Isso não torna o adultério algo correto. Por fim, você disse que J. Adams e John MacArthur são ultrapassados. Em essência, os dois defendem que a Bíblia é o suficiente para tratar a alma humana. Eu não vejo como isso seja ultrapassado. E eu acho que o debate é justamente em torno disso. A suficiência das escrituras. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, disse o salmista. Quem melhor para conhecer a alma humana, o coração humano, do que o Senhor que o fez? Quem diz conhecê-lo e... Que diz conhecê-lo e revelou a nossa alma na escritura, de modo que nenhum homem pagão jamais o fará? O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119. Galatas 5, 22. Declara que alegria e mansidão são frutos do Espírito. Ou seja, um comportamento feliz e equilibrado é fruto da ação de Deus no homem. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida, diz o Senhor em Jeremias. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem, diz o salmista no Salmo 60. O livro de Salmos mostra o povo de Deus enfrentando angústias profundas, que hoje seriam facilmente identificadas como depressão. No Salmo 31, Davi diz que estava triste há anos e que até o seu corpo adoeceu por isso. E ele disse que a causa era a culpa. Mas como ele e todos os outros salmistas saíram de seu profundo vale de depressão, Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Como você citou a sua experiência pessoal defendendo o remédio capaz de melhorar a sua capacidade cognitiva, seu humor e até a sua piedade para te fazer um pai melhor? Eu também vou citar então um pouco aqui da minha experiência. Primeiro, de um sogro enforcado por responsabilidade dele, claro. Mas com uma bela contribuição da psiquiatria. De ver essa história, sabe, do vicio o cara em um remédio, tira o remédio e o cara se mata. De ver isso inúmeras vezes. Vou citar a minha experiência pastoral de 20 anos. De ver centenas, centenas de pessoas passarem pelo meu gabinete pastoral com problemas terríveis, oriundos desses ansiolíticos e antidepressivos. E ver poucos relatos de pessoas que realmente acreditam que esses remédios os ajudaram. A minha experiência aqui na internet de centenas, centenas, milhares de pessoas que relatam exatamente isso. Eu fui a todo tipo de terapeuta e estava com uma mulher hemorrágica, indo de mal a pior. Mas ao ouvir o Evangelho Genuíno aqui no seu canal, o que eu tentei a vida toda, eu encontrei. Libertação em Cristo. Por sinal, se teve alguém aqui ajudado de alguma maneira por este canal, que na realidade eu creio é o Senhor usando este canal, se você de alguma maneira foi ajudado, principalmente relacionado a esses assuntos aqui, deixe um comentário aqui como que você foi ajudado. E é isso. E também, como eu não sou bobo, também vou terminar com a pilha de livros aqui, esses 66 aqui, para ser mais exato. Os outros livros, óbvio, têm seu valor, mas eu faço questão de mostrar apenas essa pilha aqui, de 66, de maneira simbólica, o Sola Escritura. Os cinco solas foram uma resposta da Igreja Católica que cria na Bíblia, mas que dizia que ela não era o suficiente, que era sempre necessário acrescentar alguma coisa. E esse algo a mais acabava anulando a Escritura. E para mim, nesse caso, em que não há doença, em que não há nenhuma anormalidade física, nesses casos em que a Bíblia trata, trata da alma. Então, nesses casos, tristeza, ansiedade, por exemplo, eu acredito que a Bíblia e mais alguma coisa, acaba por anular a própria Escritura. Então é isso. E, como eu sou um charlatão e aproveito o hype, meu curso, hoje e amanhã até meia-noite, por 149. Dê de presente, de Natal, para um parente. E, quer dizer, todos os meus cursos, vai, todos os meus três cursos, por 149, até amanhã, meia-noite. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E, quer dizer, todos os meus cursos, vai,